Na cintura tem minha glock de pente alongado Que se vir mandado é bala Trajadão e perfumado com tralha treinado Do jeito que essa gata ama E sempre que não morrer ela brota E com essa gostosa me pede bala e nós transa Fala com suas amigas, mas fala mentira De todas as nossas façanhas Baby vem, senta pro bandido que cê ama Vem, essa tua raba grande tu me ganha Deze só mais um pouquinho assim De mim meu fogo olhando pra mim Vai voltar pro pai pedindo mais Baby vem, senta pro bandido que cê ama Vem, essa tua raba grande tu me ganha Deze só mais um pouquinho assim De mim meu fogo olhando pra mim Vai voltar pro pai pedindo mais Não me estressa hoje, voltei do plantão Minha vida é loucura Você só vai me ver depois das cinco da manhã Chegar com cinco puta Quando o baile tá rolando, eu olho pro lado Tem bunda jogando e fumaça pro alto Eu vejo bandida sarrando E por isso eu tô tão confortável Então vem, vem, loucona de bala pra envolver Deixa eu ver, o que essa grandona vai fazer Vai descer, peço permissão pra te bater Pode crer, o que trouxe pra me oferecer Então vem, vem, loucona de bala pra envolver Deixa eu ver, o que essa grandona vai fazer Vai descer, peço permissão pra te bater Pode crer, o que trouxe pra me oferecer Vem se envolver com a tropa aí ó Se envolve com os caras aí ó DJ Arthurzinho, DJ LV do MDP Os caras te fazem conhecer o mundo pô O mundo da putaria, é O mundo que nós vive pô A partir de hoje, tu tá nele tá? Quando o PH chega nós no YouTube fudeu